Galera, já faz um tempo que eu tô observando algo E que eu bolei o batulho Teoria que na semana passada se confirmou O cara não quer que eu chegue na Dragon Lore Ah, meu Deus, viado, viado Hoje é a minha vez de testar essa parada Eu espero que dê bom Se eu abrir essa caixa e virar alguma foca a cara Eu vou dar pro público O que vier aqui não será meu Independente do que seja Independente do que seja Meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu falei isso? Eu tô ligado, mano Você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar ou comprar novas? Skins bom que é o melhor, mais utilizado e confiável site Pra você comprar ou trocar skins de CS Na hora de trocar, você encontra as menores taxas do mercado E clicando aqui em cima, você consegue ganhar até 5 dólares de graça Já na hora de comprar, o cupom DOG te dará 35% de bônus na hora do depósito Ou seja, aquela skin que em outros lugares você pagaria 100 reais Aqui sai por 65 O estoque do site tá recheado, então não perca tempo Vá até o link da descrição e ver aquela renovada no seu inventário Seja bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 E a conta tá com ban Ainda restam 5 horas, então vamos acelerar Diferente do Paulo, caso eu drope alguma coisa boa Eu não vou ficar tenso ali por 7 dias Porque eu não cheatei nessa conta O ban, porque eu joguei com a gente tá da minha lobby Então a chance de eu, literalmente, perder o que eu ganhar aqui E não conseguir trocar, ela é nula Não tenho nada aqui no meu inventário ainda Só que eu já coloquei saldo aqui na Steam Mil reais é mais do que o suficiente Eu fiz as contas e eu espero, né Conseguir aqui, abrir 50 caixas sonhos e pesadelos Ah não, não é possível isso Meia-noite naquele dia Galera, eu ganhei outra conta, coloquei mais mil reais Daqui 15 dias eu abro caixas na conta Enfim, que eu já havia colocado, eu não imaginava aquilo Pelo dobro de investimento O dobro de like é aí embaixo, por favor Continuando Pelos meus cálculos, eu acredito ser possível Vai, Paulo, você também tomou de restrição, cara Que puta, mano Eu tomei? Aham Para, viado Ah, mano, você mudou a senha, viado F*** Ah, não, viado Uma eternidade depois Aí, ó Partida cancelada VAC detectou jogabilidade regular e cancelou a partida Consequentemente, pessoal Aí também tumou, véi Mas é isso que eu queria Eu tô, inclusive, na conta que o Paulinho ganhou a Butterfly Os mil reais já estão disponíveis aqui para serem gastos Então vamos turrar Gastar com as p*** Caixa de ações e pesadelos A conta que eu fiz Me dá uma possibilidade ali de abrir, acho que em torno de 40 Para 40 de uma vez Gastar 246 reais Fazendo um cálculo rápido aqui 40 vezes 13 E 89 555 Dá para comprar mais ainda Aí, Paulo Estou Mais 10, então Trouxe aí a companhia do Paulinho Porque ele teve sorte, né, galera Ah, cachorro Você vai incentivar as pessoas a usarem hack Para tentar e ganhar faca Sim Ganhar faca De fato Provavelmente isso aconteça Mas assim Preciso testar isso daqui Preciso ver se na prática É real Tô certo com o Paulinho Tô certo comigo Na minha conta Quando eu tomei aquele bus sem querer Tô certo com várias pessoas aí pelo mundo Espero que dê certo comigo também De novo Vai dar Vai dar, vai dar Eu espero, Paulinho Vai Vai dar demais, irmão Comprei 50, mano Você comprou 50 caixas? 50 Você comprou 50 caixas? 50 Tudo que eu ganhar Tudo Exceto caso seja uma faca muito cara Eu vou mandar pra vocês Vocês só precisam torcer Pra essa conta não ser banida Permanentemente, né Que aí eu consigo liberar tudo em 7 dias E torcer pra que as coisas dêem certo, né, mano Se tiver uma faquinha barata Mais legal Eu mando pra vocês, ó Começamos já com uma máquina Não tem problema São 50 skins Que eu vou mandar pra 50 de vocês Se inscreva no canal Deixa o like Comenta aí o código final do seu trade link Enquanto eu Abra a segunda caixa E a terceira agora Que vira a faixa Legal Temos só no começo, Paulo Essa é a quarta caixa Não deu nem 10% ainda Tá ligado? Dá vontade de enfiar o dedo no... Mano, relaxe, irmão Imagina vem uma Butterfly Emerald Tem chance Eu ia ficar maluco por uma semana Tabuleiro Ouija Vocês vão comentar aí Pô, dog Você tá abrindo a mesma caixa que o Paulinho O Paulinho dropou uma faca, mano Há poucos dias Isso reduz a sua chance De ganhar uma faca também Pessoal, nada a ver Nada a ver porque é o seguinte No ano passado Eu abri 60 caixas Dois de pesadelos Em uma conta de S3 E eu dropei duas facas Uma Huntsman Brightwater Posteriormente Uma Butterfly Emerald Doppler Então assim Dropar duas facas Não é algo impossível, não Ainda tem a outra conta com mil, hein Pra gente abrir daqui a alguns dias Mas ela vira... O item bom vira hoje Fica tranquilo Essa faca vai vir Tipo, no meio dessas 30, tá ligado? Ali no 15, 16 Ah, na metade Você tá querendo dizer Uhum Apertei ESC sem querer Nossa 1K sendo Factory no Star Trek Ou Factory com Float muito bom já paga Será? Irmão Ninguém te chamou pra esse vídeo Os caras tão invadindo, mano Eu tô quieto Bora, Paulo Inclusive eles vão invejar muito agora Essa faca que eu vou ganhar nesse momento Relaxa Mano, que é graça, velho Pra quem entendeu, o Polex tá Discord Quer não chamar atenção Galera, isso é mentira, pessoal Tô aqui torcendo pelo meu brother Tá bom Ó, legal Olho gordo Olho gordo Eu não vou ganhar nada, galera Com olho gordo no Discord aqui, mano Morando a minha abertura, viado Aí, ó Faz o que eu acho, polex Ainda esse ano você dropa algo na sua conta Olha Nossa Quanto tempo que eu quero sair Alô, Caio Vamos descer aqui Ô, Rian Você consegue empurrar o Caio pra minha sala? Que eu não tenho perm Claro Valeu Ó, Rian Rian, para, viado Sem troll, cara Eu tava esperando por conta disso Tá ligado, Rian? Nossa, que cuzão, viado Ouvido Descer de ser cuzão, viado Descer de ser cuzão, viado O quê, cara? Ó, o cara não trola não, viado Sério Vou gravar Ah, fechou Relaxa Depois a gente grava aquele já Porque se acabar aí ou acabar ali A gente grava os dois, dois, dois Você vai gostar Fechou, valeu Valeu, valeu Boa sorte aí, irmão Torcendo por você Mano, eu vou abrir essas duas caixas Eu vou... O vídeo dele, velho Paulinho, mano Ô, só tá vindo essa belezura aí, velho Relaxa Relaxa É agora, irmão É agora Ô, mano Relaxa Paulinho Últimas 10, irmão Em alguma dessas caixas Tem algo esperando pela gente Pode confiar E esse é um bug da Valve Se você abre caixa banida Sua chance de dropar faca Multiplica por 5 Uhum Tem grana pra comprar 10, será? Nossa, Paulo Para Mano Você fez as contas? Fiz ali uma média Cara, faltou muito pouco, mano Ô, sabe o que eu reparei? Suspensão global de 7 dias E vem? Ué A gente não tomou de 24 horas? Sim, porque é o segundo ban É louco, mano Essa faca aí não vai vir mais pra mim, não Hum Puta Que paro Fiz o Pix aqui, Paulo Pix complementar 10 caixas, mano Galera, a conta quase que bateu Faltou ali 50 centavos É... É agora, Paulo Últimas 10 É isso, vambora São nas últimas que o sucesso vem, pai Mano, eu espero de verdade que o que você Tenha de concretize Parceiro Pô, isso dá raiva demais, mano Que custa Ai, mano Ó, dog É legal, não é? Ah, não Não Tem nada de legal nessa coisa feia Mano, 18 conto Nossa, cê é louco Aí deu depressão, meu Não quero qualquer bosta aí Verdade Pode ser Pode ser MP5 Aí Já melhorou um pouco Melhorou, e ó Curiosidade dessa skin, tá? Ela tá Um float alto Porque ela tá roxa Se essa skin Posso dropar do Infect E unir o Minimal Air Ela seria cinza, ó Tô falando Float alto Caramba Cachorro, curiosidades Vambora Outra dessa? Não, mano Cê me zoa ali, hein Tô passando informação pro público, cara Que bosta, mano Então O que vier é seu, Paulo? É sério? Sim Demorou? Ó, parabéns É louco Ah, não Isso aí é uma merda Agora, o que vier É do pai O que vier é do pai Nossa Vou deixar pra um de vocês aí, galera Últimas três caixas Eu falei, Paulo Eu falei no começo do vídeo Que se viesse uma faca Desde que não seja tão cara Eu daria pro público Se eu abrir essa caixa E virar alguma faca cara Seja Gamma da Perfiz 1 2 Ou até uma Emerald Eu vou dar pro público O que vier aqui Não será meu Será de um de vocês Meu Deus Por que eu falei isso? Eles vão querer tanto Essa 5-7, papai E a última, hein? Posso ser sério? Nunca veio na última, né? Não Nós sabe, né, pai? Zero É isso, galera É... Refutei a teoria? Obviamente que não Porque a teoria é que aumenta A probabilidade Não é que garante E o Paulo dropou uma faquinha Boa, abri no... Eu abri cinquenta Pode abrir, sei lá Quinze caixas Fazer o pau faquinha Então, assim Tudo indica que isso realmente Dá certo Não deu certo comigo Eu sou um fudido Mas, enfim Como prometido Todas essas skins São cinquenta skins no total Vou mandar pra cinquenta de vocês Incluindo a MP9 A Beleta Dupla A USP ali Ticket to Hell Que, pô, é muito bonitinha Incluindo essa Butterfly também É... Não, você é louco? Oxi Mano, vai, vai Vai receber sim Fica tranquilo É isso, galera Com o ban ou não Deu pra ver que ela foi uma merda Né? Então se for abrir caixa Vai no que drop Vale muito mais a pena Usa o cupom dog Preenche o formulário da descrição Para cada dólar apostado Você pode preencher o formulário uma vez E aí você vai concorrer Uma Skeleton Slaughter Uma Falcon Slaughter Uma Nômade Blue Jam E outras facas Que eu iria adicionar aí Com o tempo que drop Pra quem não conhece É o site Abertura de caixas de skins Mais utilizado no mundo Mais confiável E com as melhores probabilidades também Link tá na descrição Vai pela descrição Pra não correr o risco De ser escamado Usa o cupom dog Além de poder participar do sorteio Você ganha 10% de bônus E se for a sua primeira vez no site Dá 50 cento de graça Valeu, Paulo Tamo junto Tamo junto Tamo junto demais Próxima vez você me traz a sorte Que eu te trouxe, pai Que hoje você só me ferrou, irmão Não, jamais É... Tem os mil reais da outra conta Libera daqui a alguns dias Então... No próximo mês eu volto aqui Tentando mais uma vez Em outra conta Outros mil Outra conta Vamos ver no que dá Tamo junto, galera Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo De no canal Colchão 1337 Fá Lou Música Música Música